No jogo de hoje você vai criar a sua equipe de sobreviventes, planejar estratégias de lutar contra zumbi e também contra outros sobreviventes, ou seja, você não está sozinho. Usando o seu melhor ataque, além de construir a sua cidade e mantê-la bem longe de perigo de andarilhas. O game de hoje é The Walking Dead Sobrevivência, então roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Se você já curtiu a ideia deste game, já deixa o like aí que me ajuda muito se você é novo por aqui. Já se inscreve porque vem muita coisa boa por aí, ativa o sininho que o canal está vindo pesado. Beleza? O game de hoje é sobre a série de grande sucesso de TV e dos quadrinhos The Walking Dead. E nessa franquia o jogo vem com um estilo de estratégia RPG. Aqui você vai se juntar a personagens conhecidos na série, como o Rick, o Carl, o Michonne, entre outros. Todos em um único objetivo, acabar com os inimigos do governador Negan. Quem assiste a série está ligado no que eu estou falando. E para fazer esta gameplay aqui, vale deixar ressaltado que eu estou utilizando um emulador de Android para computador, que é o Blue Stakes 3, que já vem dizendo que é o melhor da atualidade, principalmente para jogos, tá? Vamos iniciar o game aqui. Vai ter um tutorial do próprio game que fará você entender melhor o que cada função faz, tá? O segredo aqui é começar a construir a sua cidade. Bom, o principal aqui é a sede. Sede é a base principal de operações de toda Woodbury, tá? O nível dela controla quantos edifícios você pode ter e quão grande será o PV nas guerras de facções, tá? Na oficina é onde você vai conseguir fabricar diversos itens. Então é muito importante evoluí-la. As fazendas fornecem comida a todos os habitantes da sua vila. A casa é onde você pode abrigar alguns sobreviventes. O depósito de materiais é onde você vai guardar algumas tralhas, como o próprio nome já diz. No posto de materiais é onde você pode criar alguns materiais para evolução futura, tá? A área de treinamento de tiro é onde você consegue evoluir algumas habilidades dos seus personagens. E como o próprio nome já diz, o armazém de comida é onde você pode guardar os mantimentos para a alimentação dos seus personagens que provém das batalhas e também das fazendas, tá? A parte de missão é o objetivo mais fácil para você conseguir uma evolução legal no jogo. E lá podemos encontrar um mapa legal de todas as cidades da série The Walking Dead, tá? Na opção menu tem três itens que são de grande importância aqui no jogo. A primeira é a Legião. Você pode ir até a opção Legião, onde mostra todos os seus personagens, inclusive os repetidos, tá? Conquistados em missões e batalhas. Esses personagens podem ser fundidos em um personagem específico, fazendo com que o personagem escolhido fique mais forte e o nível lá em cima. Na opção Facção, você pode criar o seu próprio time para batalhar, tá? É como se fosse um clã e você vai poder batalhar com outros jogadores no mundo, tá? Ou até mesmo tentar criar um clã e fazer umas batalhas mais estratégicas. Na opção do inventário, você tem itens que podem subir o nível do seu personagem escolhido para as batalhas. Então, é muito importante você prestar atenção nesse item, pois o item do inventário é essencial para que você seja mais forte que os seus adversários na guerra. E a cada batalha aqui no jogo, você ganha itens para equipar seus personagens. E se você achar cansativo ou ficar atacando o personagem por vez, tem a opção de ataque automático para que você não se canse e possa aí ter um momento de distração, porque às vezes o jogo de RPG é meio cansativo ficar ali batalhando, batalhando, batalhando. Você coloca aqui no modo automático e pronto! O computador vai usar os melhores ataques para você! Além disso, o jogo tem um bate-papo, né? É onde você pode conversar com os jogadores do mundo inteiro totalmente em português. Isso torna o jogo muito mais agradável e muito mais dinâmico para quem gosta de conversar além de jogar. É show de bola isso aqui! Eu vou fazer alguns duelos aqui e você verá que o jogo aqui é sensacional, cara. Eu vou dar um adiantado em umas batalhas aqui e tenho certeza que vocês vão curtir aí. Meu, o jogo é show demais! Bora lá! Eu vou dar um adiantado em português! Eu vou dar um adiantado em português! O número de personagens vão aumentando conforme você vai alcançando alguns níveis, tá? Você vai subindo alguns personagens, você começa com dois personagens, se não me engano. Além disso, você tem um personagem extra, né? Que vai te ajudando aí conforme passa as missões. E ao passar as missões, você consegue abrir um leque aí de cinco personagens mais um personagem extra. Então, é show de bola aí pra você conseguir alcançar aí um objetivo mais longe no jogo. Até porque a horda de zumbis e andarilhos é muito grande contra você. Então, você vai encontrar muito mais personagens aí. Como vocês estão vendo aqui, eu já enfrento já mais de 20 personagens aí por batalha e isso torna o jogo um pouco mais difícil. Então, é isso galera! Esse foi o jogo The Walking Dead Sobrevivência. Um jogo muito bacana aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não é um jogo pesado, é um jogo aí bem leve. Eu tenho certeza que vai tomar aí algumas horas do seu dia. Beleza? Então, por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço pro Bob. Eu fui, falou. Deixa o like, compartilha e comenta. Um abraço. Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri